Brincadeira 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 Vamos brinchar Vamos brinchar Vamos brinchar Vamos brinchar Vamos ao Barça O São Paulo e São Daniel Bate palmas pra Rochose E a Virgem da Conceição Brincadeira Vamos brinchar Vamos brinchar Brincadeira Vamos brinchar Vamos brinchar Brincadeira Vamos brinchar Brincadeira Vamos brinchar Brincadeira Vamos brinchar Brincadeira 27 de setembro Dada testemunha São Cosme São Daniel São Os Préspedes São Os Préspedes Brincadeira Vamos brinchar Princadeira É uma opção Brincadeira Brincadeira Com brinchar Brincadeira Com brinchar Brincadeira Obrigado.